Tempo em relação ao ano passado né, que eram dois tempos de 35 Aí está jogando o time do Fluminense com um bom toque de bola Riquelme tentou dominar, conseguiu entregar Roladinha pro Riquelme, golaço! Que isso hein, Kaiser, que isso hein? Gol! Gol do Fluminense! Os gols sofridos até aqui na competição Aí a bola pelo alto, vem chegando bem o Fluminense Matheus Reis vai fazer mais um na trave! O próprio Matheus Reis vai pegar o rebote da trave Passou, rolou, vem o gol! Gol! Caio Borges!